Já sei como a gente vai fazer. Marões da pisadinha, estouro, essa aqui ó. A rocheira, o neleiro, pode ver, você merece um vencedor. A rocheira, o neleiro, pode ver, você merece um vencedor. Que mulher mais bonita do mundo, com o coração que é vagabundo, vagabundo. Que mulher mais bonita do mundo, com o coração que é vagabundo, vagabundo. Que mulher mais bonita do mundo, com o coração que é vagabundo, vagabundo. Que mulher mais bonita do mundo, com o coração que é vagabundo, vagabundo. Oh, 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 oh